A tática do primeiro batalhão, olha aí, prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas e apreendeu grande quantidade de entorpecentes, onde em Mandacaru, na capital, Diego Magão, as informações. Olha, a polícia militar nas ruas, diariamente combatendo a criminalidade. Estamos aqui na central de polícia, onde na tarde desta sexta-feira, a força tática do primeiro batalhão conseguiu tirar de circulação todas essas drogas. Olha só, pedi para o Kleber mostrar aqui, inclusive, várias embalagens, vários pacotes aqui, dessas drogas. Celular, está aqui uma gandola também, mas para explicar melhor o Tenente Nascimento, Tenente, fala para a gente como é que foi feita, realizada essa prisão. Então, diariamente, com a determinação do nosso comandante-geral, comandante do batalhão e comandante de companhia, fazemos deutornamento em rondas na área de Mandacaru. E no dia de hoje, mais especificamente aí no bairro Doto do Céu, nessas rondas, nos deparamos com um indivíduo que, ao avistar a guardação, empreendeu o fuga, deixando de parar atrás certa quantidade de entorpecentes. Visualizamos aí o material ilícito e o alcançamos. Ele estaria só no momento, né? Sim, sim, sim. No momento que ele foi alcançado, conseguimos localizar o restante do material e fizemos a condução, haja vista o crime de tráfico de drogas visivelmente. Tenente, você sabe qual massa ele já tinha passagem pela polícia? Ele informou que sim, uma passagem aí por questões não relacionadas ao tráfico de drogas, né? Relacionadas a crimes ambientais aí, questão de passarinho. Enfim, uma conduta pré-igressa aí, aparentemente, livre do tráfico de drogas, né? Um trabalho com êxito aí da polícia militar aqui diariamente nas ruas. Positivo, positivo. Estamos diariamente nas ruas aí tentando coibir esses crimes e passar essa mensagem aí para o povo de João Pessoa, que estamos aí fazendo a segurança pública. Tenente, muito obrigado pelas suas informações. Está aí, né? Uma grande quantidade. A gente não vai mostrar, ele não quer aparecer aqui, mas é isso. Parabenizar o trabalho da polícia militar. Mais uma ação, essa grande quantidade aqui. Isso aqui, ó. Destrói famílias, jovens, infelizmente, utilizando esse tipo de situação. Preso aqui, ó, vai ficar à disposição do delegado de plantão, da justiça também. Cabe a eles agora determinar o destino. Mas parabenizar, mais uma ação aí, olha. Fazendo a varredura, né? O trabalho contínuo aí da polícia militar. Com imagens dele, Kleber Pereira, repórter Diego Magão, retorna aos estúdios da sua TV, Arapuã. Isso, menos drogas na rua, menos crime, viu? É sim.